Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar da cantora Juliana Bond Ela vem sendo bastante criticada nas redes sociais Logo após levar um senhor, onde segundo algumas informações Mas não é que a certeza ele era morador de rua Porém, ela dançou e deixou ele bastante excitado E depois pediu para suas dançarinas ir lá dar uma velha conferida Algumas pessoas estão falando que é assédio Mas será verdade mesmo? Vamos debater um pouco sobre isso Mas antes de pedir ao conteúdo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para vocês se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, dessa vez Juliana Bond passou de todos os limites possíveis mais uma vez Juliana Bond sempre superando aí as suas coisas em seus shows Depois de ela ter passado para dentro do corredor ali para ir para o ônibus com saco na cabeça Dessa vez ela vem repercutindo muito nas redes sociais O que acontece rapaziada? Segundo informações, esse show aconteceu na cidade de Crateus, no Ceará Ela estava se apresentando normalmente E ultimamente, se vocês vêm acompanhando a carreira da cantora Sabe muito bem que ela leva alguns fãs ali para cima do palco E começa a fazer uma performance Uma performance, diga de passagem, que é bastante ousada Alguns homens gostam e algumas mulheres ficam piradas quando vê isso acontecer nos shows E dessa vez ela levou um senhor onde aparentemente ele tem cerca de 60 a 70 anos E não para por aí Juliana Bond começou a dançar ensinando algumas coisas para ele Colocou ele ali na cadeira E aí rapaziada, esse senhor ficou bastante excitado, diga-se de passagem E logo após, Juliana Bond pediu para suas dançarinas ir lá E dar uma velha conferida onde elas começaram a passar a mão ali Nas suas partes íntimas Isso vem causando muita discórdia nas redes sociais Algumas pessoas vêm parabenizando Juliana Bond por sua atitude Outras pessoas vêm criticando Algumas pessoas estão falando que Juliana Bond não é cantora de forró E sim uma... Não vou falar o nome aqui Mas enfim rapaziada, eu vou mostrar para vocês O que foi que Juliana acabou fazendo aí Nesse show para estar tendo esse alvoroço todo nas redes sociais Nesse show para estar tendo esse alvoroço todo nas redes sociais E o mais? Vou usar o que tem, né? Melody Pá! Pá! Upa! Caiu, meu Deus do céu Canta! Você é de gol! Linda! Olha que lindo! Olha que lindo! Pá! 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 Melody Pá! Gostei! Levanta então que eu quero ver se você gostou mesmo Levanta! Olha! Gostou mesmo? Tamo junto! Vamos de novo? Vamos! Ó, vem cá meninas Confere se ele não está armado por favor Antes de testar Vamos dar uma conferida Pai, deixa eu armar a conda, viu? Grossa O negócio foi doido, hein? Agora você tem que ter potência Eu quero saber o que ele vai fazer depois daqui O negócio tá perigoso, gente Ele tá armado Tira que ele ficou armado Tira Eu acho que deu certo Vamos lá conversar Vem cá, Rubinho Pois é, rapaziada Como vocês acompanharam no vídeo Juliana Bond deixando o senhor ali bastante excitado Logo após, suas dançarinas foram lá Daquela velha conferida como é de prática Para alguns homens, com certeza Iriam amar estar no lugar desse senhor Agora as mulheres em si é que criticam bastante Mas e você, velho? Você concorda com essas performances de Juliana Bond? Você discorda? Você acha que nesse caso aí rolou assédio? Não rolou? Na minha concepção não rolou Eu acho que o cara tava em cima do palco ali Ele estava ciente que aquilo iria acontecer Com certeza quando o homem sobe no palco Pra fazer esse tipo de coisa Porque o cara já tá ciente, né? A questão é se No lugar do homem ali Fosse uma mulher E o cantor fosse No caso de Juliana Bond fosse um homem As críticas nas redes sociais iriam ser muitas Mas nós vivemos em uma sociedade Onde por um lado é uma coisa Por outro lado é outra coisa Enfim, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje mostrando esse conteúdo aí pra vocês Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado por ser nascer até aqui Espero vocês no próximo abraço E até qualquer momento E até qualquer momento